E olha só, o Esporte Espetacular vai completar 50 anos em dezembro. E aí, desde o início de 2023, do início desse ano, temos alguns quadros especiais para comemorar essa data. Um deles é o Minha Vida no EE, onde a gente convida atletas que tiveram a vida e a carreira contadas aqui no programa para reverem e se emocionarem com alguns desses momentos. Hoje é a vez da Fabi, a nossa bicampeã olímpica de vôlei. O que é isso aí? Isso funciona mesmo, cara? Caraca, essa aqui é das antigas, hein? Fita VHS. Bom, vamos ver. Não tem sal. Essa veio de graça, Fernanda Bonito. Agora, Isabel! Isabel, incrível, batendo com muita vontade. Olhando para mim e olhando para... Porque acabou acontecendo na minha vida, eu acho que eu tive uma influência muito natural da Isabel, assim. Nas pequenas coisas. Olhar para a Isabel era inspirador. Ver a Isabel cuidar dos filhos era inspirador. Uma pessoa muito humana, assim, que transcendeu a quadra para mim. Para mim é um ídolo... Se a gente pegar, né, as conquistas do vôlei feminino, talvez a Isabel não esteja nos principais títulos, né? Mas eu ouso a dizer que, assim, a Isabel é um personagem muito simbólico para o início de tudo, assim. Fabi foi premiada. Primeira convocação e a estreia logo contra a Cuba. Isso foi outubro de 2000... Outubro de 2001. Coragem, ela vem um pouquinho com a gente, assim, né? A gente tem que ter coragem, isso não adianta, senão não tem como fazer a função. Ai, que engraçado. Olha, eu acho que isso aí é a minha primeira entrevista aqui na Rede Lobo, assim, sem óculos na cabeça, que coisa horrível. O tempo, ele é... ele é generoso, gente. A baixinha, de 1,66m, foi eleita a melhor defesa e revelação da Copa dos Campeões agora em setembro. Motivo? Técnica e muita coragem. Eu era completamente fora do padrão. Era pouco provável que eu me tornasse uma atleta profissional. Então era uma história que, no fim das contas, eu tinha chance quase nenhuma de se tornar realidade, que era vestir uma camisa da seleção brasileira. A Socoloba tá sacando. Aí o Brasil voltou de graça e essa bola... Ponto no campeonato para a Rússia. Vibra o time da Rússia. A Rússia é campeão mundial. O Brasil é medalha de prata. A Rússia é medalha de ouro. As cubanas se viram de qualquer maneira. Bola batida para fora. Deu bola dentro. Zé Roberto pede bola fora. E o ouro vai para a Cuba. A Rússia no contra-ataco pode definir o campeonato mundial. E a Rússia é épta campeã mundial de voleibol feminino. Dois mundiais, né, 2006, 2010 e Pan-americano. São três, acho que se eu tivesse que elencar, são as três pancadas mais duras, assim. A emoção é mais porque eu acho que a gente chegou tão perto de ganhar um campeonato mundial. Acho que 2006 ela me marca muito o porquê. E aquela derrota, ela acabou nos acompanhando na sequência. Agora, no bloqueio. Abriu. Agora acabou. É ouro. É ouro do Brasil. As meninas brasileiras finalmente realizam o seu sonho. Cara, a gente chegou a final sem perder um sete. Toda a nossa medalha é amarela, sim, mas é ouro. Não é de amarelo. Não é de amarelar. É amarelo ouro. A entrevista do Zé vai ao encontro com o que a gente viveu naquele ciclo, sabe? Porque não era um questionamento de ganhar ou perder. Era um questionamento que hoje a gente enxerga que, cara, não tinha o menor cabimento. Você questionar, sair do campo da performance e ir para o campo do gênero, sabe? E essa Olimpíada, ela é quase aquilo assim, cara. Que mané mulher o cara. Olha aí, ó. Vale e vaga na semifinal. Fê Garay. Sobrou o overhaul. Tem que botar no chão, Fabiana. Agora tem que botar no chão, Brasil. Tem que botar no chão, Fabiana. O Brasil passou. O Brasil passou. O Brasil bate a Rússia. Bate a Rússia. Defesa. Entrada de Red Hooker. Jaque defende. Tem contra-ataque. Lá vem Fernanda Garay. É ouro. Brasil. Bicampeão olímpico no vôlei feminino. Um momento que parecia improvável há cerca de sete dias. Uma cena que parecia improvável nessa Olimpíada. A gente perdeu para a Coreia. Mas aconteceu, cara. É uma loucura lembrar e se imaginar ali. Às vezes tem que se buscar. Família da Fabi é mineira, de Matias Barbosa. Embora a Fabi seja carioquíssima. E todos vieram para o Rio de Janeiro. Seu Antônio, avô dela está aqui. Seu Maurílio, pai dela. Cara, que bonitinho. Minha avó era viva ainda, né? Para eles, eu sou a Fabiana. Não tem jeito, né? Minha mãe tem dificuldade, meu pai, meus tios, de me chamar de Fabi. É muito engraçado isso. Ela me mandou uma mensagem dizendo, mãe, reze por nós que está chegando a hora. Eu vou levar esse ouro para a senhora. Se Deus quiser, e ela trouxe. Foram 20 anos onde eu vivi muito mais do que eu imaginei. Foi uma história muito bonita de contribuições, onde eu fui muito feliz mesmo. O Vôlia foi uma das minhas maiores paixões. E chega uma hora que você precisa decidir, cara. Que você precisa entender os finais de ciclos da vida. E é apenas uma mudança de ciclo, de viver outras coisas. Filha, a Maria tem papai? Não, não. Estão mamães. Duas? Sim. Quem são suas mamães? Nós não me vi. E você gosta? Sim. Cara, não tenho nenhuma... Não dá nem você perguntar hoje, amanhã ou ontem. Eu dormindo, eu vou te responder. A minha maior paixão é a Maria Luísa. Ela compensa tudo. Acho que ela trouxe um sentimento de completude. Eu brinco com a Ju que a Maria é o sentimento que a gente tem de admiração e de amor. Que transbordou e trouxe esse serzinho para completar a família. E que me faz ter orgulho, me faz enfrentar as batalhas, né? Porque você ser um casal, uma afetiva, né? Duas mulheres criando uma filha num país onde mais mata pessoas LGBTQIA+, eu diria que não é simples. Hoje eu me sinto uma pessoa 100% realizada, mas que vou seguir em busca de transformar esse serzinho aí numa menina desbravadora. E feliz também. Primeiro eu diria para esse amigo que está completando 50 anos, assim, cara, eu te assisti tanto, tanto. As manhãs de domingo, era meio que... Era o ritual, assim, acordar, ligar a televisão e assistir o Esporte Espetacular. E é muito legal ter feito um pouquinho parte dessa história também. É... Seguir inspirando, né? Você inspira muita gente. Com 50, você está cheio de história para contar. Fabizinha, a sua emoção é a nossa emoção. Que honra! A gente tem o privilégio, né? De trabalhar, de ser companheiro da Fabi e ter ela hoje contando histórias com a gente aqui na Globo. E aí